Deixa eu te falar sobre uma situação, sobre um momento específico. Ocupação do complexo do Alemão. Tu filmou aquilo ali? Eu participei, mas quando eu não era fotógrafo, entendeu? Eu fui principalmente ali na Penha, que o mundo acabou de tiro. Mas no Alemão, eles já não bancaram igual o Bangor. Quem participou, você participou lá do Alemão e Penha? Não era policial ainda não. Ah, então são dois recrutas, né? Vamos botar mais ou menos assim, né? Doja Cruz. Doja Cruz, né? Então, da Penha, o que acontece? O primeiro lugar foi a Penha. Então, eles não acreditaram do que ia acontecer. Que as Forças Armadas, eles vieram mesmo com força mesmo, entendeu? Eu sei quando chegou ali, tem a esquina do bombeiro, ali na Penha, pra ir lá pra Penha, não é isso? A esquina do bombeiro. Eu sei quando os militares, que eu fui do começo ao fim, quando eu botava a cara ali, o mundo acabou de tiro. Parecia até essas guerras mesmo aí, essas guerras que tá tendo aí, de carro pegando fogo, blindado. Eu cansei de ver blindado passar por cima de carro pegando fogo. Então, aí o mundo acabou de tiro. Foi muito tiro mesmo. Aí, quando eles foram pro Alemão, o que que eles fizeram? Eles bancaram, mas não bancaram nem a metade do que a Penha bancou. Entendeu? Eu sei que foi um tal de nego fugir, eu sei que... Mas avisaram, né? Assim, pô... A guerra avisava, só perde quem quer, né? Avisaram e eles desafiaram, né? Eles desafiaram desde o começo. Lá eles bancaram, eles não acreditaram. Mas, depois das outras, eu fui pra... Lá pra Rocinha, eu levei até meu filho, pra você ter ideia, na ocupação. Meu filho foi comigo e tudo. Ele deu um estalinho no chão, entendeu? Aí, antes da operação, eu fui lá, que tava rolando um boato, não sei se vocês lembram desse boato, que o NEM da Rocinha, ele tava montando estrutura lá, pra guerra mesmo, barricada lá, ia botar .50, caramba, ia explodir o Cristo, ia fazer, ia acontecer. Aí eu fiquei curioso, né? Aí eu tenho um contato de um pastor, que ele tem acesso, entendeu? Esses caras todos. Eu falei, porra, pastor, cara, isso aí tem que rir. Me leva lá na Rocinha, cara, que eu tenho que ver isso de perto mesmo, porque tão falando que o cara tá se montando todo, porque se o exército entrar, eles vão guerrilhar mesmo, entendeu? Aí quando a gente chegamos lá, assim, não tinha nada com nada. Aí o cara falou que assim, eu tava com o NEM, comecei com o NEM, o pastor, segurança pra caramba, os caras com fuzil, escrito aqui assim, mestre NEM, os fuzil do cara, era tudo assim, ele ia conhecendo como mestre lá na Rocinha, né? Aí, né, eu tava lá conversando, o cara falou que assim, aí o pastor falou que assim, eu ia dizer, pô, NEM, pô, tá rolando papo que você vai guerrilhar com os militares, que não sei o quê, ele falou que assim, pastor, tu acha que eu sou maluco, pastor, quando o militar entrar lá embaixo, eu tô saindo do outro lado, eu vou correr muito, eu acho que eu vou bancar nada. Aí, eu tô rindo, porque começou a contar até então, o NEM não sabia que eu era repórter, entendeu? Eu tava lá com o pastor, como se fosse membro da igreja, né? Aí tava assim, né? Aí o NEM, não, porque não sei o quê, eu tenho, porra, eu tenho raiva de repórter, eu não gosto de repórter, eu tenho um nojo de repórter, se eu puder, eu mato repórter, que não sei o quê. Aí eu falei, eu falei, que esse pastor não fala nada, que eu sou repórter, eu tava no meio do cara, e o cara falou que tinha raiva de repórter, que eu não gostava de repórter, nem por nada, o pastor olhou pro meu lado, eu olhei aqui assim, eu falei, hoje eu vou morrer aqui dentro, agora eu vou morrer aqui. Aí depois nós saímos, o pastor falou que esse jato, o dia louco, quando o cara falou isso, eu falei, pô, e não era? Eu fui na casa do cara, segurança pra cara, o cara falou que tem raiva de repórter, ódio de repórter, pô, eu vou me identificar como repórter, dentro do nada, é ruim, pastor, me dá uma bíblia aí, pra ficar aí, eu sou membro da igreja. Ele fez exatamente o que você falou, no final das contas, quando a polícia entrou, pra implementar o PP na Rocinha, não teve confronto, e o Ney fugiu. Foi pego na lagoa. Ele e alguns comparsas dele, uns foram pegos ali na Lagoa Barra, outros foram presos na lagoa. Pelo policial do choque, mas também, pô, um bandido que quer se titular rei, mas não raciocina, né? Como é que no auge de uma operação, no rabo da madrugada, o cara me sai com o carro todo preto, todo escurão, e ninguém ia abordar aquele carro? Pô, tava de brincadeira, né? Pô, ele pagou pra... ó, ele, ele, ele tava tão assim, desconhecido, não se identificava, que quando o exército entrou, e a foto dele que estavam divulgando, era uma, e ele mesmo era uma outra pessoa, que você nem conhecia, ele botava um chinelinho de dedo, e uma mochilinha, e ele passava, mochila não, pra chamar a atenção, um chinelinho de dedo, uma camiseta, ele andava a pé normal ali, que passava batido, só quem conhecia ele mesmo, que é para ele, porque não dava pra identificar ele, que ele tava muito mudado da foto, na época que ele era procurado.